O poema do Cavax é uma cidade, é um poema de 1910, no fundo é um diálogo do eu lírico com o seu outro, é ele mesmo, ele diz assim, diz-se, dois pontos, vou para outra terra, vou para outro mar, encontrarei uma cidade melhor do que esta, todo meu esforço é uma condenação escrita, meu coração como de um morto está enterrado, até quando minha alma vai permanecer nesse marasmo, para onde olho, qualquer lugar que o meu olhar alcança, só vejo minha vida em negras ruínas, onde passei tantos anos e os destruí e desperdicei. Não encontrarás novas terras, nem outros mares, a cidade irá contigo, andarás sem rumo pelas mesmas ruas, vais envelhecer no mesmo bairro, meu cabelo vai embraquecer nas mesmas casas, sempre chegarás a esta cidade, não esperes ir a outro lugar, não há barco nem caminho para ti, como dissipaste tua vida aqui, neste pequeno lugar, arruinaste-a na terra inteira.